Ela gosta de prazer, gosta de perigo Então vai ma boa, desce na ponta do passarinho Os amigos que te botam, vem mulher, fala o legal Os amigos que te botam, vem mulher, fala o legal Eu sou o cano, topo, cento, topo, cento, a sua cara no meu pau Ela é defenda no que faz, da novinha sua encosta Ela já vem seduzindo, rebolando o quanto a plaza Então toma pirata, porradão na chanta Então toma porradão piranha Porradão na chanta, então toma porradão Porradão na chanta, então toma porradão mulher Porradão na chanta, eu vou puxando teu cabelo Eu tô tapa na tua bunda, eu vou puxando teu cabelo Eu tô tapa na tua bunda Se é que sou comigo, é de segunda a segunda Se é que sou comigo, é de segunda a segunda Se é que sou comigo, é de segunda a segunda Eu vou puxando teu cabelo, tô tapa na tua bunda Se é que sou comigo, é de segunda a segunda Se é que sou comigo, é de segunda a segunda DJ J.V. do S.J. Tem que respeitar, tá ligado? Super bad, Lengue, M.C.Z.W. Não sei nem como falar, mas quem tá ligado, tá ligado? Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado!